Espero que tenham gostado deste pequeno, grande evento. Estivemos aqui com muito, muito prazer. Espero que continuem por muitos mais anos. Continuem a apoiar o Festival da Canção. Continuem a apoiar o Festival da Canção da Eurovisão. É um concurso único porque nós levamos temas originais. Não são programas de música, de covers ou de imitações. Mas temos que levar a nossa identidade além de fronteiras. Que é isso que todos estes artistas fizeram nestes anos todos. O Ryan, que vai fazer pelo país dele. I'm saying nice things, don't worry, always good things. I'm a good colleague. I'm a good colleague. E por favor, uma salva de paulas para este vídeo. Um fone fantástico para todos vocês. Por favor, me ganhem. Hoje é dia de alegria. 4 sendas. E para isso é que terminamos. Com o... Belgeão! Aplausos! 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 Eu quero ser uma luz, não somos sem lidar Eu quero ser tua, eu quero ser tua Eu quero ser tua Eu quero ser tua, como não se fechar Eu quero ser tua, eu nasci Eu quero ser tua